Fala aí meu amigo, ligado no Toque Passa chegando, olha só, eu promessa, é dívida, eu falei que depois de cada um dos jogos, dos playoffs, aqui dessa rodada de wildcard, teremos um vídeo e cá estou eu, agora são 4 e 11 da manhã, enquanto eu começo a gravar aqui, tá acabando agora, nem acabou ainda, porque já tá ajoelhando ali a equipe do Buffalo Bills, nesse sapeca, nesse sacode, meu time tomou um escova, olha, vou falar pra você, é a maior humilhação que eu já vi a equipe do New England Patriots, sofrer, perder por um rival de divisão, num jogo de mata-mata, por 47 a 17, foi 7 a 2, né, touchdowns, 7 a 2, vamos falar dessa partida aqui, eu quero contar com sua colaboração mais uma vez, aquela curtida do vídeo, valoriza aí meu amigo, olha só, olha a hora da madrugada, e eu tô aqui falando dessa partida, tá, num bom humor, tô sorrindo ainda, então vamos lá, curte o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, assina o canal, se inscreve aqui, é de graça, não custa nada, e vamos nessa, então, vamos lá, vamos falar de futebol americano, né, temos que falar, roda a vinheta. Pois é, meu amigo, a gente costuma falar até aqui que é difícil fazer uma análise de um jogo que é tão desbalanceado dessa forma, né, é uma grande vitória da equipe do Buffalo Bills, torcedor não tem motivo de sobra pra tá fazendo uma festa daquelas inimagináveis, né, não vai ter mesa em pé hoje em Buffalo, galera vai destruir tudo, porque foi uma grande vitória sobre o grande rival da equipe de Buffalo, um jogo que foi perfeito por parte de Buffalo, e não tô mentindo não, tá, no fim, aquela ajoelhada no final acabou só tirando essa perfeição, né, no fim foram oito posses de bola pra equipe de Buffalo, mas nas sete primeiras foram sete touchdowns, isso nunca aconteceu na história da NFL, na era Super Bowl, né, o pessoal tava lá, três touchdowns, as três primeiras campanhas, isso não acontece desde dois mil, ah, isso não acontece de repente, não, isso nunca aconteceu na história da NFL, na era Super Bowl, sete drives com sete touchdowns, e até maravilhoso, né, porque você começa a ver aqui, ó, o primeiro touchdown lá, vou até passar um pouquinho pela história, pelo resumo do jogo, né, o Dawson Knox acabou recebendo o touchdown na primeira campanha, uma campanha muito boa da equipe do Buffalo Bills, sabendo dosar muito bem, né, o Josh Allen correndo com a bola, fazendo uma grande partida, mostrando já que ele vinha daquele jeito, que foi o segundo jogo, o segundo confronto entre Patriots e Bills, foi dessa forma, com o Josh Allen jogando o seu melhor, né, correndo bastante, machucando o adversário, correndo as pernas também, passando com muita precisão, e foi dessa forma que ele fez essa campanha, que terminou no touchdown do Knox, o detalhe dessa jogada é porque ele fica com a bola, ele demora uns nove segundos, um pouco mais de nove segundos com a bola, e eu até anotei aqui, é, mostraram a bola da transmissão, que foi um fato, né, que foi a mais longa jogada a terminar em um touchdown nessas últimas três temporadas, né, ele fica lá, ele consegue segurar, a defesa dos Patriots não consegue parar o Josh Allen de forma nenhuma, e o Knox se livra e fica lá pra receber o touchdown, abre esse 7x0, ok, primeira campanha normal, primeira campanha mais bem estudada, é o programa sendo muito bem preparado, os Patriots têm a chance da resposta. vão respondendo bem, fazendo uma campanha interessante ali, decente a campanha, com o Mac Jones também acertando alguns bons passes, correndo também pra algum first down, né, tentando responder a mesma moeda, até que ele tenta um passe mais longo, né, buscando o Oglor dentro da endzone, e o Micah Hyde faz uma leitura, uma cobertura espetacular, uma interceptação, olha, magnífica, tá, ele busca a bola de uma forma impressionante e cai dentro da endzone, touchback, começa muito bem aqui pelos Bills, já mostrando que a coisa não seria muito boa pros Patriots. vem a segunda campanha, aí a segunda campanha, que a gente até anota aqui, a gente vai fazendo as anotações, né, foram em 5 minutos a segunda campanha, 10 jogadas, 80 jardas para mais um touchdown do Knox, ele entrando, aí de novo, né, os Patriots, desde que voltou no Bayern, ele sempre começava muito atrás, né, tomando dois touchdowns, passos, ficando duas postas atrás, ficando em situação complicada, falei, mais uma campanha, mais um jogo dos Patriots, que as coisas não vão bem, não vão desse jeito, mas era muito pior do que isso, né, porque aí depois também tem uma, os Patriots jogam de certa forma covarde no primeiro tempo, o Vlachek parecia querer só diminuir o prejuízo, quer dizer, evitar um prejuízo maior, né, então ele não tenta, por exemplo, uma quarta descida para uma jarda, para nenhuma jarda ali, polegadas, chuta o punt e naquele momento eu falei, era escolher se ia tomar um touchdown numa campanha longa ou numa campanha curta, se não conseguisse aquela conversão de quarta descida, aí eles iam pegar a bola ali nas jardas finais do campo, tudo bem, ia ser touchdown, se chutasse, ia ser touchdown da mesma forma, era só um momento, os Patriots jogaram de forma ruim nos três níveis, né, o ataque, a defesa, o special team jogou muito mal também, aí eles fazem essa terceira campanha então, com 10 jogadas, 81 jardas, touchdown em seis minutos, vai para o intervalo vencendo a partida por 27 a 3, 27, porque teve o extra point que acabou batendo, errando, ele sendo bloqueado, rola mais um touchdown ainda, os Patriots só chutam um field goal, não sei porque chutaram aquele field goal, mas o primeiro tempo termina com sete first downs para os Patriots, contra 19 dos Bills, os Patriots conseguiram 127 jardas totais e a equipe dos Bills 300 na primeira metade do jogo, jogando muito bem, 172 jardas passadas, 128 jardas corridas, o McTionis foi 10 de 16, 106 jardas, uma interceptação, né, duas corridas para 18 jardas, e aí o Josh Allen, cara, ele foi 16 passes também, 12 conectados, 172 jardas, dois touchdowns, cinco corridas para 63 jardas, um primeiro tempo de tirar o chapéu para a equipe do Buffalo Bills, muito boa mesmo, muito boa, assim, ali já estava definindo o jogo, já estava definindo o jogo, né, então eu falei assim, olha, a gente pode estar presenciando o maior vexame da história do New England Patriots, começa o segundo tempo, aposta de bola dos Patriots, né, ah, vamos lá, pode ter, quem sabe aí, como diz o Everaldo Marques, o amigo Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha, né, e os Patriots vão lá para o segundo tempo, é, bom, agora vai dar, é, começa a jogada, uma boa jogada aqui, uma boa jogada ali, pum, interceptação, a bola que é desviada e cai no colo do jogador do Buffalo Bills, uma interceptação, e aí o barraco desabou mesmo, aí a coisa vai, estava 27x3, já vira 33x3, de repente, os Patriots conseguem um touchdown ali, voa um objeto voador não identificado, que acontece sempre lá em Buffalo, né, é a torcida querendo dar um consolo para a torcida dos Patriots, a torcida dos Bills dando um consolo aí para a equipe dos Patriots, que, você só vê a coisa piorar, tem mais dois touchdowns, termina com um touchdown para o Tommy Doyle, o offensive tackle da equipe, a equipe dos Bills, em momento nenhum, quis tirar o pé, isso estava bem claro que ia acontecer, muito, muito, muito claro que eles não iam tirar o pé, pelo que aconteceu na primeira partida, pela entrevista, pela forma que eles saíram, no primeiro jogo os Patriots venceram, aquele jogo lá que o Mac Jones só passou três vezes a bola, muito se falou que os Patriots doutrinaram os Bills, que deixaram de forma vexatória a equipe de Buffalo, que o cara agora levou o pessoal, é interessante, é isso que acontece, né, tem esse fator, a equipe dos Bills soube usar aquela derrota para crescer, enquanto a equipe dos Patriots não conseguiu aproveitar aquele bom momento, volta Dubai jogando muito mal, não sei se incomodou, deitou na cama ali, né, fez a fama ali, pô, tô bem, esse time aqui é o futuro, Mac Jones é o novo GOAT e as coisas vão funcionar muito bem, a defesa é muito boa, a coisa, o time não voltou Dubai, tá descansando ainda, tirando aquele soninho maravilhoso desde que saiu para a folga, né, a equipe dos Patriots, por ter um quarterback calouro, a gente lembra que o último quarterback calouro a vencer uma partida de pós-temporada foi o Russell Wilson, lá em 2012, precisava contar com o quê? Um jogo terrestre muito bem encaixadinho, funcionasse muito bem, né, porque você não pode jogar nas costas do calouro, o quarterback tem ali que meio que não atrapalhar, o quarterback calouro em playoffs ele tem que não atrapalhar e contar com uma defesa muito forte e a defesa dos Patriots não apareceu em momento nenhum, o ataque teve muitos problemas de drops, muitos e muitos e muitos drops, inclusive quando o jogo ainda estava mais cabível, na primeira campanha teve um drop do Bolden que foi patético, né, então não consegue de forma nenhuma e a defesa em momento nenhum apareceu, não conseguiu encontrar solução nenhuma, não incomodou. Eu sempre falo, tem muito, muito, muito mérito da equipe dos Bills pela forma como jogou, o Josh Allen jogou o fino da bola, uma coisa maravilhosa mesmo, porém tem o outro lado, né, você percebe ali quando o cara está vindo uma pressão, quando a leitura é feita, várias vezes os jogadores dos Patriots passavam a mão no Josh Allen e não derrubava, né, e aí o Matt Hack, o punter da equipe dos Bills, teve a oportunidade de ganhar um dinheirinho aí sem suar a camisa, né, fez nada, 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 não entrou em campo, não chutou nenhum punter, só apareceu lá para pegar o cheque, mas teve que enfrentar o friozinho, teve que ficar lá também aguentando, não era fácil não, mas para mim foi o maior fechame que eu já vi a equipe do New England Patriots sofrer, né, o 7x2, um jogo contra um rival de divisão, ah, perdeu um Super Bowl para os Bears lá, então sim, foi uma goleada, mas era um Super Bowl, você chegou no Super Bowl, e aí, naquela época, aqueles Patriots chegando no Super Bowl já era uma grande coisa, agora você enfrenta um rival de divisão e você toma esse chacoalho aí que só não foi o maior, porque acabou o tempo, né, acho que a última campanha dos Patriots até vão gastando mais o relógio justamente para não deixar, porque se tivesse mais uma posse com um tempinho ali, a equipe dos Bills machucaria mais uma vez, tentaria mais uma vez, eu acho que é um time que tem um bom potencial, a gente não vai cravar o que vai ser essa partida, porque ainda tem a equipe dos Chiefs, tem que vencer os Steelers, mas o normal é que os Chiefs vençam os Steelers, e aí, na semana que vem, a gente vai ter um Chiefs e Bills que promete ser um grande jogo, porque jogou muito, 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 muito bem mesmo os Bills no geral, a defesa conseguindo forçar turnovers com a cobertura do Michael Hyde, as coisas funcionando muito bem ali e o ataque sem sombra de dúvidas, mas como eu sempre digo aqui para vocês, quando a gente faz jogos que é um atropelamento, quando tem muita vitória, quando as coisas vão muito bem, a gente chega e fala assim, olha, tem que olhar um pouquinho dos dois lados, dá para tirar pouca coisa nesse tipo de questão, grande vitória dos Bills, é favoreço para o UOL? Não vou cravar isso ainda, mas é claro, tem que comemorar a torcida dos Bills, tem motivos demais para a festa, e eu, passamos aqui das 4 horas, vou dormir umas 5 horas da manhã, que é a hora que eu conseguir colocar a cabeça no travesseiro e tentar dormir, né? É isso aí, a culpa é minha, tá? Isso aí já apareceu aqui no Twitter, a polícia da NFL fazendo lá, porque quando ganhou no jogo lá em Buffalo, eu empolguei, falei, olha, tomara que vocês tenham aproveitado, porque agora aqui é só a gente, a gente está muito... É, é isso, é a zica, não tem jeito não, tá? Mas aí eu quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta nesse domingo com muito mais NFL. Conto com a sua ajuda aqui, compartilha o Toque Passa, e diz também se você está gostando desse formato, de a gente fazer um vídeo de cada, ou então você prefere que a gente resuma toda a rodada num vídeo só no dia seguinte. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri